Finalmente chegou aqui em casa esse pacote que eu tava tanto esperando e vai me ajudar muito, que é uma campainha sem fio, então veja como ela é, suas vantagens, desvantagens, logo depois da vinheta. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro Isola e esse é o nosso querido Girafales e hoje vamos falar desse pacote aqui, que eu pedi no site da Banggood. Ele chegou rápido até, porque como o correio tá de greve e tal, achei que ia demorar mais, mas infelizmente também ele ficou parado somente no Brasil 18 dias, mas chegou. E quando os correios serem privatizados, quem sabe isso melhora e melhora a nossa vida, né? Mas então, vamos abrir ele, mas é importante falar, gente, eu não fui taxado, até porque o custo dessa campainha é pequeno, logo daqui a pouquinho eu já falo quanto ela custa, como eu paguei, o porquê eu escolhi ela, tá? Então, mas vamos aqui logo abrir esse pacote. E caiu no chão. Está aqui, ó. Vamos ver aqui o que é dentro dela. Essa é uma campainha da Blizzwolf, ele é o modelo BWDB1, ela tem 38 toques e 4 volumes. Agora vamos ver ela aqui, ó, na caixinha, que se eu não quebrei ela agora, né? Ela vem aqui, ó, com o manual de uso, em inglês. Ela vem com a parte da campainha que você instala fora de, né, ou na porta da sua casa, que eu vou colocar na porta de casa, ó. Ela tem esse adesivo aqui da 3M, e é da 3M mesmo. E essa é a base que fica na tomada. Eu já vou também explicar como colocar. E aqui dentro não tem mais nada, ó. É só isso, é bem simples mesmo. E vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Eu acredito que não. Vamos ver aqui onde eu coloco a coisa, mas eu acho que não. Então, ela pega em uma área, segundo o fabricante, até 100 metros, mas, gente, isso depende muito da quantidade de parede e tudo mais. Então, quanto mais perto tiver, vai ser melhor, né? E o que me fez comprar ela em vez da qual que vende no Mercado Livre, por exemplo, e chega em um dia. Que, aliás, o Mercado Livre é um exemplo de entrega, né? Que você pede o full, chega no outro dia. É que essa campainha aqui, ó, tem proteção IP54. Aí você vai perguntar, o que significa isso, Leandro? IP54, assim como em celular e eletrodoméstico e tudo mais, é o padrão internacional de proteção que ela tem. Onde o primeiro número é sobre coisas sólidas e o segundo número é sobre líquidos. O 5 do 54 aqui significa que ela tem proteção contra pó. E o 4 é que ela tem proteção contra jatos de água dirigido direto ao aparelho, eu invoco ele direto aqui, de todas as direções. Então, resiste a chuva. Mas, claro que eu não vou ser besta, eu vou colocar em um lugar protegidinho ali perto do meu portão, porque a minha campainha era muito antiga, a gente tentou trocar e ia ficar muito caro, eu vou mostrar lá pra vocês. Então, a gente achou melhor comprar uma sem fio, e por isso que eu peguei ela. E outra coisa que é bacana, ela tem uma configuração de múltiplas configurações. O que é isso? Você pode pegar duas campainhas com uma base, duas bases com uma campainha, três campainhas e uma base, enfim, você pode configurar do jeito que você quiser, você vai conseguindo configurar ela. E agora a gente vai mostrar como instala ela e como ela funciona. Belezinha? Vamos lá ver, porque eu também não sei, eu não sei se tem a campainha aqui, e eu vou entender melhor pra passar isso pra vocês agora. Então, pessoal, vamos lá fora colocar. Ah, antes disso que eu esqueci de falar. Eu paguei nela R$ 66,00, com o frete já vindo pro Brasil e tal, demorou uns 28 dias por causa da greve do correio, mas pra muita gente tá chegando mais cedo, mas a gente tem que ver, né? Então, eu vou mostrar. A base vai ficar aqui, a gente vai testar pra ver se pega até de lá, e aqui a gente vai colocar lá no portão. Vamos lá? Eu ainda não lavei o carro. Então, pessoal, eu ia colocar aqui já embaixo, nessa campainha antiga aqui, mas aqui não tem uma superfície boa, e aqui é um chapiscado, então eu não acho tão legal. Então, a gente vai colocar aqui, por dois motivos. Um, ó, que tá aqui em cima, ó, tem essa proteçãozinha da chuva, querendo ou não, vai ajudar. A chuva que vai cair assim, não tem como, mas como ela tem proteção, a gente vai deixar. Aí a gente vai tirar o adesivo. Aqui, ó, já tá ali, a gente já tinha limpado já, então sempre passe um paninho, alguma coisa, ó, e é só colocar e fazer uma forcinha. E tá feito. Agora a gente vai colocar a parte da tomada pra vocês verem o alcance, ó. Vem aqui, pessoal. Ele vai passar, ela vai passar por essa parede aqui, ó, e a gente vai colocar na parte de trás da casa. Aqui fora tem tomada, mas eu quero testar as paredes. Vamos lá. A gente vai colocar nessa tomada aqui, e pra configurar é muito simples. Você vai colocar, ó, quando ele já faz esse barulho é porque já sincronizou lá. E esse é o barulho da campanha que tá. Aqui, ó, eu vou mostrar primeiro e depois vou apertar pra vocês verem pra ficar mais fácil, ó. Aqui tem o mais e menos que além do volume, quando você apertou uma vez rápido, ele aumenta ou diminui o volume. Quando você aperta na sequência, assim, ó, ele vai trocando para os toques da campainha. Olha o exemplo aqui, ó. Esse é o toque que está agora. Agora vamos colocar outro, ó. Aí vai. Tem até essas musiquinhas aqui, ó. E você vai escolhendo, ó. Eu escolhi essa. Eu quero um pouquinho mais alto. Você aperta... Pera aí. Você espera acabar o toque. Aí agora você aperta uma vez só. Ele vai aumentando o volume da campainha que tá. E aqui vai abaixando, ó. Ó. Pra configurar essa parte é um pouquinho chata, porque ele pega ou não pega às vezes, mas você vai pegando a manha. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dois pontos negativos que eu acho. Eles não têm um jeito... Tem até a marquinha ali pro parafuso, mas não tem como você parafusar lá. Você vai ter que confiar nos seus vizinhos de ninguém arrancar o adesivo, apesar dele ser muito resistente. É um ponto negativo. E outro ponto negativo aqui que eu achava que tinha que ter um botão para os toques e outro para o volume. Mas como é um só, você tem que ir pegando a manha até acertar, que a gente acabou de ligar agora, então a gente tá se acertando. Mas é uma campanha que vale muito a pena pela questão da proteção da água, como eu falei, a IP54, então vale muito a pena. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Deixe seu joinha. Quem não é inscrito ainda, se inscreva, venha fazer parte dessa família conectada que a gente sempre tá colocando vídeo pra te ajudar no seu dia a dia. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários que a gente sai atrás pra procurar o melhor conteúdo pra você. E até a próxima. Valeu, pessoal. Aquele abraço. Tchau. 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 Se inscreva no canal